Vocês são maravilhosos, eu quero saber a intimidade de vocês, já que vocês são muito reservados, sempre se preservam muito em seu quadro Checa Checa Liste. Brinquedos. Complemento ou trapaça? Vocês usam brinquedinhos? Complemento. Diversão. Tem uma coisinha, um anel que põe ali no coiso, uma boleta que mexe. Estamos abertos, ó. Uma coisinha que prende, aperta, creme que esquenta. Sexo de meia. Não, sexo é mais momento que a meia, né? Com meia, com meia. É, mas depende, se a meia tiver ali, a coisinha já tiver, não rola, vai aí também. Ah, então vocês lá, fodeu, mas com um par de meia? Eu tô pensando aqui. Então, tá, tá, depende, né? Acho que já sim, já sim. Já, cara. Ok, vai ser aqui de meia. Ah, eu tô lembrando, Dian, tira uma meia aqui rapidinho. Broxar, arquivo confidencial ou verdades secretas? Pode ser sincero. Não. Viu, Tatá? Muito obrigado, vou ficar. Não, mas eu posso falar a Rafa também não, sabia? E o Rafa, uma vez, ele tomou um gramim, ele tava, tipo, passando mal de sono, só o pau acordou. Fio Terra, morde a sopra ou Eta Mundo Bom? Eta Mundo Bom ou Morde a Sopra? Gente, Fio Terra é uma coisa que já foi tabu há muito tempo atrás. Eu soube até... Não, Eta Bom também não é prioridade de nada, né? O que você acha? Acho que tem que arrumar outro título pra isso. Um Fio Terra. Um Eta Mundo Bom, assim, é só um... Não rola, não, não rola. Qual? Não, eu sou pequena, não vai ficar o dedão que eu vou ficar puta, começar a girar o dedão ali. Mas assim, entendeu? Uma brincadeirinha boba ali. Cu, trivial, ó, aquele presentão. Entendeu? De aniversário. Ah, não, presentão. É, um presente especial, né? É, não dá, trivial. Tem que ser, tem que ser um presente especial, né? É, uma boda de casamento. Vou deixar ela responder tudo. Rafa, quando eu fizer 15 anos, eu vou dar pra ele. É, 15 anos, 15 anos, eu posso pensar. E vocês preferem, por exemplo, aquela coisa mais silenciosa, mais uma açã dizendo uma entrevista ou uma jiboia ensandecida? Ah, jiboia. Qual lugar? Onde que vai ser? Depende do lugar, depende do lugar. Já foram pegos fazendo alguma coisa? Fazendo não, mas pelado já. Minha mãe entrou no quarto, a gente tava pelado porque eu tava vindo tomar banho. A gente não tava fazendo nada, mas os dois estavam pelados. Eu tava de ziquezeira no quarto, meu pai entrou, eu tava vendo meu pai vindo. Primeiro eu falei assim, pai, eu sempre falo pai e meu pai responde. Eu falo agora, ele vai falar oi, ele tá sempre escondido de todas as minhas conversas. E aí eu falei, penteia meu cabelo. E a gente tava na putaria, meu pai abriu a porta, ele tava penteando meu cabelo. E depois eu peguei ele falando com a minha mãe, gente, eu achando que ela tava ali de putaria, ele tava penteando o cabelo dela. E eu tava assim, um pente no meu cu. E meu pai acreditou. Tomando a pentada. Aquela coisa. Na praia, carro, banheira de museu, Rio das Oixas. Todo lugar é válido? A gente já tentou no avião. É, a gente tentou. É, mas primeiro o que tinham dizendo as pessoas em volta. Não, foi no banheiro e bateram na porta assim, quase esmurrando a porta. Esmurrando, tava todo mundo dormindo, todo mundo acordou e olhou pra gente. Ah, mas tava no ar. Tava, lá em cima. Tava, era um moço que chegou e esmurrou a porta. Esmurrou. Hey, let's be participate. Cara, ia bom internacional? Era. Ah, é? Porque se for em São Paulo, né? Já fala muito sobre você, sobre quanto você demora. Você vai fazer uma massagem tântrica? Não. Já li sobre, já tentei e tenho vontade de fazer. É. Pô, posso falar? Massagem tântrica, uma amiga minha falou, ah, eu fiz... Não, posso falar que ela é até atriz aqui. É, ah, eu fiz massagem tântrica. E é muito legal porque a mulher fica, tipo, tocando em você e aí ela toca e aí você tem um orgasmo, você se beija. Eu falei, cara, você pegou uma mulher, você não fez uma massagem. Rodrigo, que ferramentas você usa pra retardar o fim de uma novela? Dá aquela paradinha, né? Para no meio. Pera aí, Agatha. Dá um dois aqui. E volta? É, mas às vezes sim. Pra tentar ir junto. Ai, queria muito assistir, gente. Uma boa. Maravilhoso. É a novela ótima. Leite condensado. Eu não sei que tipo de pergunta é essa, não. Vocês têm espelho, por exemplo, vocês são lindos. Vocês estão ali num negócio maravilhoso com um espelho. Você pensa, caraca, eu sou bonito pra caralho ou ele é bonito pra caralho? Vocês conseguem olhar? Entendeu? Vocês ficam olhando pra vocês, tipo, nossa, ela é muito bonita. Meu Deus, eu sou mais bonito que ela. Vocês ficam nessa coisa? A gente não tem, assim, de olhar, mas não nesse lugar. É de olhar e ver um olhar de fora. Tipo, porra, maneiro. Pula. Casal maneiro, porra. Porra, porra, maneiro isso aí. É Pula Pirata, um filme do Johnny Depp ou uma preliminar interessante? Pula Pirata sabe quem é, né? Pula Pirata? Ah, o joguinho? Oh, querido, você é muito infantil, hein, Agatha? É o dedinho. Eita, menina, que eu não tenho a malícia nessa vida. Eu tenho quarto de jogos, gente, desculpa. Pula Pirata é aqui, ó. Pula Pirata. E a pessoa fala... Sim. Tá. Sim, né? Do nada? Não, do nada não. Tá, pô, tá lendo a Bíblia, pula Pirata. Que isso, gente? Não, é isso. Mas, assim, todo respeito, tá? Deus te amo muito. Te amo muito, senhor. Me perdoe. Sou muito cristã. Mas, assim, no momento, assim, estão ali e tal. A gente vai... Não pode chegar de surpresa também que a pessoa vomita, né? Ah! Que a dali perdendo o meu cu do nada. Mas é uma carícia, ó. Eu tô com unha grande a ruim. Sim, sim. Assim, ó. E com essa unha é complicadíssima, total. Aqui, ó. Abre aqui, ó. Claro, claro. Claro. Nossa. Uma moeda. Eu vi a sua unha cortando a pessoa. Ai, chega, amanhã tá a Rafa sangrando. O que que houve? Nada? Nada não, galera. Transar pensando em outras pessoas. Traição ou solidariedade? Ah, acho que não é traição, não. Também acho que não. Acho que pode acontecer sem você querer. Pô, é mesmo. Não, é porque eu me sentia meio culpada. E eu tenho certeza que, né, pô, depois de um tempo e tal, você pensa em outras pessoas. Pode pensar, Tata. Qual é a frequência de vocês, assim, só pra eu poder me deprimir aqui, minutinho? Não, né? Tipo, ah, gente. Nessa pandemia, deu uma diminuída. Pois é. Vocês fazem fantasiazinhas? Tipo, oi, finge que eu sou um astronauta. Ah, então, finge que eu sou um cara. A gente já fez. Vocês eram quem ainda? Eu acho que devia estar com o ar-condicionado. A gente botou, era meio a cabana. Tem gente ouvindo. Ah, maneiro. Eu já fui uma economista do mercado financeiro, aquela que é uma broxia de todo mundo. A cama de vocês é como um coração de mãe? Que sempre cabe mais um ali? Ah, depende. A galera, eu quero saber de vocês. Na hora do ato, vocês usam brinquedinhos? Aquelas coisinhas bobas. É impressionante, brinquedinhos são impressionantes. Mas era um triciclo, a menina ameaçou tanto. Ameaçou aquele triciclo. Eita, difícil. Complicado ali. Ali foi foda. Você já fez aquela brincadeira antiga do amor, olha o cebolinha e põe só um ovo teu pra fora? Já. Essa brincadeira é tão legalzinha. Não sabia que era essa a brincadeira. A brincadeira era essa. Ah, você falou o quê? Olha a queimadura que a água quente me fez. Olha a bolha. Mostra a bolha. Cara, o Rafa faz isso comigo. Ele põe... E falou o cheiro desse grimm. Aí você vai toda, toda e fala... Não. E cu, hein? Mas vocês estão parecendo um casal bem resolvido. Um casal que tem acesso aos órgãos do outro. Então eu quero fazer um checklist pra entender essa vida maravilhosa sexual e saber se vocês realmente são mais felizes do que Cleo Piedes, que é a pessoa mais feliz que já pisou nesse programa. O primeiro espetáculo de vocês foi uma grande apresentação, com direito a bis, ou foi um festival de esquetes que você viu e falou... Ah, legal o trabalho da galera. São mais amadores. Foi. Pra mim? Não, acho que o primeiro... Foi? Não, primeiro, primeiro mesmo. O primeiro foi incrível. Não, mas foi um teaser, né? O primeiro. Mas foi um bom teaser. Foi um bom teaser. Porque seja precoce? Não, não. É porque foi... Mas seria tipo isso, né? Mas não. Foi no meu aniversário. A gente tinha... Nesse mesmo aniversário que você não estava assim? Não, depois. É que teve duas festas. Porque foram duas comemorações, né? Uma, a gente só... Eu fui lá de amiga e foi ótimo. De amiga. Eu fui embora e depois ele me convidou pra... De novo, aí ele já tinha intenção. Ah, sim. E eu fui, porque eu também já tinha intenção. Lógico. E aí a gente ficou, a festa foi acabando. Só que aquela coisa, eu morava num lugar pequenininho, O meu pai mora em Barra do Piraí. Pro meu aniversário, ele tinha vindo pra ficar. Então ele dormiu lá em casa. Então ele participou. Então a gente... Não, a gente teve que achar um canto ali, entendeu? Justamente pra ele não... Como é que ele estivesse. Ah, tá, entendi. Mas foi um bom teaser. Foi um belo teaser. Ah, posso dormir com vocês? A última cena que vocês fizeram foi onde? Essa última cena, Ana, foi onde? Agora, desse... Ah, não, foi no quarto. Não dá pra gente também ficar inventando, né? Quarto, normal. Não, só de fazer eu já tô feliz. Quarto, ótimo. Foi do quarto, é. Emílio é um grande ator? É um ator mediano ou é um cara que faz mais curta? É um grande ator. É um grande ator. Vou confiar, né? É, gente. É, legal, legal. É um grande ator. Vocês já dividiram um palco com mais atores, com mais atrizes? Chamou uma galera pra assistir? Pô, gente, a gente tá com uma peça, uma peça autoral. Vocês não querem dar uma olhada? Não, a gente não dividiu ainda não. Não. Ainda não, né? É, ué, né? É? Vai saber do futuro. Tá nos teus planos. A gente não sabe pra onde a gente vai. Tá nos teus planos. Briguem, briguem. Faz! Então, assim, eu e Rafa, a gente não tem chance de contrassar com vocês? Ué, ele acabou de dizer que tem chance. Não, dentro do mesmo... Pô, o pessoal tá tão pertinho. A gente, a gente trabalha na mesma empresa. É, todo mundo já dando o mesmo trabalho. Não custa nada, né? É. É. É uma cancela... De uma cancela pra outra. Pra outra, é isso. O que é uma subida do alto da boa gente? Dá pra ir até de bicicleta. Ó, aperta. A Fabíola começou, é, é, e depois já tava, é, gente. Uma quinta-noite, às sete e meia, a gente marca. Pode ser uma boa. Qual a externa mais... Ih, gente, um peito meu tava fora o tempo inteiro. Na hora de vocês realizarem um filme, vocês preferem criar um roteiro improvisado, não sei o que, ou vocês têm sempre aquela... Uma peça de teatro, você faz sempre a mesma história, a mesma coisa, começa por aqui, mas você vai pra cima e fala, ai, amor, vai, não sei o que. Ah, depende. É, mas normalmente a gente leva um tempo até abrir a cortina. É mesmo, gente. Ai, eu tô tão sete e oito. Tô com tanta coisa pra fazer, gente, é quanto é pra pagar, lavar mercado. O Rafa, ele fala assim, quer? A gente tá não sei o que, aí já coloca coisa. Vou deixar aqui, né? Vou deixar aqui. É, gente, eu já, às vezes eu não tô nem coisa, eu falo, vai, amor, eu tô... E continuo aqui no meu negócio. Fura-bolo. Você coloca... Fura-bolo, você lambe a calda, aquela calda... Qual que é mesmo o fura-bolo? Fura-bolo, eu acho que é esse. Não. Não, é esse. É esse, o fura-bolo. Você, você coloca e lambe a calda pra conferir o ponto? Coloca e lambe a calda. Tá no ponto, hein? Tá no ponto aqui esse bolão, hein? Que isso? Mas estão falando de quê, gente? Que isso? Não, depende... Gente, tá achando que estão desvirtuando pro lugar? Mas tem que ter calda, não? Não, eu tô falando sobre culinária. Estão falando sobre o quê? É, então. Sim. Entendeu? Sabe aquela coisa? Você dá aquela coisa, tipo, fura-bolo... Ah, vamos sim. Entendi. Nossa, eu tô doida... É, olha, depende... Depende do pré-receita do bolo, né? Sim. Mas é um bolo, vocês gostam de... O tipo de ingrediente que leva, né? Sabelo, faz muito bolo? Eu faço muito bolo? Não. Não, então, anda fazendo muito bolo, assim. Anda fazendo. Vou mentir, não. Vocês fazem um texto padrão, vocês pegam um ator e falam Caramba, eu respeito essa literatura, essa dramaturgia, ou vocês põem uns caquinhos, uns palavrãzinhos, uns negócios... Não, tudo que é bom a gente mantém, né? É. Só melhora. Você mantém o que é bom. Vocês falam uma... Mete uma putaria, zona maneira? Ah, tipo de falar mesmo, de putaria. É, tipo, ah, quica forte na minha cabeça, meu irmão. Tava esse negócio meio... Ué, é isso, né? Às vezes rola os improvisos. Não, é, mas essas putaria bravas, assim. Porque rabo é silencioso. E eu, vestia até a vida inteira. Eu tô achando assim, vai! Não sei o que, não sei o que, lá. E cara, nossa, tá, tá, calma. Sabe, você tá num outro, não sei o que. Ah, não, isso não, né? Não, isso não, né? É, tipo, a Clara tá dormindo. Mas, amor, a Clara tá dormindo. Não, mas você... Mas sabe quando a pessoa não entende que também é péssimo? Que você fala, vai! Quica forte, fala, que é isso? Perde o clima, fala nada. Repete, não. Você, no supermercado, vale a pena ir no caixa rápido? Ou vocês pegam aquela fila pra comprar? O caixa rápido, tum, comprei o negócio. Porra, eu não entendi, velho. Você tá no mercado, tá? Caixa rápido. É gostoso o caixa rápido. É. Tem vezes que não tem como, cara. Vai ali no negócio. É, que tudo bem. É. E vocês preservam... Você tava falando agora sobre coisas muito sérias, de matamento. Como é que vocês estão em relação a essa questão? Sem julgamento nenhum, porque cada um pode... Sem julgamento, tá? Isso aí, né? Cada um dá livro pra você que quiser. Mas eu tenho uma curiosidade, porque eu também tenho fases. Não, não, não. Vocês estão mais... Vocês estão a favor do desmatamento? Aquela que... Não, eu acho que não, pô. Ai, que merda. Essa pergunta vai dar uma merda. Na quarentena, todo mundo acaba ficando um pouco a favor da ecologia, né? A favor da ecologia. Então, preserva. Eu acho que sim, né? Quando eu era moleque, não. Assim, eu sofria muita influência de filmes sobre a natureza. Agora, peraí, onde vai parar essa resposta? O que tem a ver? Não, quando a gente é moleque, a gente assiste aqueles filmes de preservação espírita. Aham. Entendeu? Aí, tem lá uns caras lá que, né, raspa e tudo mais. Raspa não, desmata. Eu não sei mais o que a gente está escondendo. Eu também não sei, não. Eu vim fazendo uma coisa mais mais precisa do planeta, mas... Porque eu fico sem graça de perguntar... Já deu o cu, não? Sacanagem. Eu quero saber se você tem uma vida sexual mais ativa que a Cleo. Nosso checklist de sexo. Você gosta de ensaiar o texto primeiro? Dá aquela ensaiada maneira ou você é mais de improviso? Quando é um projeto mais assim, eu gosto de decorar na hora e... E faz a cena e... E seguir o fluxo. Qual foi a cena mais marcante pra você? Assim, o que é mais um primeiro beijo? Você é aquela pessoa que valoriza o primeiro beijo? Ou fala, cara, vamos logo pra... Porque daqui a pouco corta. Nossa, me veio uma cena com o Celton agora nos Maias. Que foi a última cena que a gente fez. Que era maravilhoso. Era um essa de Queiroz. E a gente... É um checklist de sexo, tá? Ah, é um checklist... Maravilhoso. Um checklist de sexo. Então, a gente não topou fazer essa cena. Maravilhoso. Não, é um checklist de sexo. Tá bom. Então... O seu texto. Tu. Hã? Você prefere dar um... O seu texto, né? Você, vamos supor, você é ladramaturgo. Por Fábio Assunção. É um textão... É um bifinho. Bom, bifinho. Olha o bifinho. Pra cena de sexo. A gente tá falando sobre sexo, Fábio. Se você chegar em casa depois, vai ficar bolado comigo. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que eu não colocaria texto. Não, mas acho que você não... O seu texto. Você é um dramaturgo. Eu sou um dramaturgo. O seu texto... É um textão? É um textão. Sim. Ou é um bifinho, entendeu? É um textão, porra. Ah, eu soube. Sempre achei. É um texto que não cabe no... Ah, eita, caramba. Na série. Eu tenho filha. Eu tenho filha. Eu tenho marido. Eu tenho filha. Tá. Você já deu aquele branco na hora... Que lerdo, né? Já deu aquele branco na hora de coisa e a personagem não veio. Não veio. Ih, desculpa. A personagem realmente não... Já, já, já. Já. Você sabe qual é da... Tá. Não, não. Eu saquei. Eu saquei. Não, agora eu me liguei. Não, porque você chega em casa e fala... Acorda e fala. Ih, falei quebrou cheio de bobeira. Não tinha entendido. Você, quando tá em casa sozinho, pum. Tá. Tu curte um monólogo? Tá. Isso aí é o meu texto. Vou sair em cartaz. Vou... Cara, eu já curti mais monólogos. Quando era mais novo eu fazia mais peças. Agora monólogos, assim... Mas sempre, todo dia, dá uma ensaiadinha, não? No texto pra ficar na ponta da língua? Não, porra, todo dia monólogos... Sei lá, não sei. É que Rafa tem 24 horas. O monólogo é um lance, né? Quanto mais gente numa cena, tum, você gosta mais de um diálogo? Já fez uma cena com mais gente? Ou uma cena com cor de 200 figurantes? É... Não. Não, tá. Não, eu gosto de uma coisa bem intimista. Sim, fica mais à vontade. Eu saboreio melhor o texto. Isso, Fábio, caramba. Entendeu? Então, com certeza... Sinto o perfume do texto. Ah, Deus. Eu... A temperatura do texto. Eu podia ter mudado a nossa história se eu tivesse feito melhor totalmente demais. E você sente que você tem uma língua boa pra bater texto? Tenho uma língua muito boa pra bater texto. Uma língua muito boa. Uma língua muito boa. A galera fala assim, nossa, você tem a dicção perfeita. Que dicção, Fábio? É... Você já se engasgou ao tentar adaptar a embocadura de uma colega, assim? Já, já, porque eu tava salivando muito e atrapalhou muito a fala. Aham. Uau, mas isso pode ser... Não era nada pra curar com remédio, não, gente? Uma... Bela, tô falando dela. Não, eu fiz uma coisa assim e resolveu. Entendi, maravilhoso. Você já fez um Dona Flor e seus dois maridos? Não. Nunca fez o Dona Flor e seus dois maridos? Não. Melhor falar não, sempre. Quero que eu falasse um negócio. Na dúvida, mando um não. Não, não. Eu e o Celton, não. A tua coxia... A tua coxia... É entre... Sai de gente ou não? Não, né? O cara que tava se esvaziando... Eu não gosto de ninguém me esvaziando na coxia. Exatamente. Maravilhoso. Curte uma externa? Não. Não curte uma externa? Não. 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 É sério. Primeiro homem que eu conheço na cortina externa. Enquanto rola a cena, qual é a expectativa de quem tá atrás? Não tenho coragem de perguntar isso, não, tá? Qual a expectativa de quem tá atrás? Você prefere, por exemplo, fazer várias skets rápidas? Tum, 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 tum. Ou fazer um vento levou um negócio que durou 12 horas. Não, uma boa skets. Uma boa skets. É, não é... Também não é malhação. 15 temporadas. Não é uma atividade aeróbica, não. Sim. Não é um... Tem o seu tempo, né? Você, então, você tá de acordo com as suas respostas? Não é uma atividade aeróbica, 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 não é uma atividade